Vem do Nigo e do Paixão, do Leste que nos domina, vem do Nigo e do Paixão, do Leste que nos domina, vem da alma, do coração, essa alma que sinto e brilha, titãs, decanto e coxilha e vem do sangue por ali, porque os fortes nascem aqui e são heróis, favor, filha. Boa tarde, boa honra do arte, somos a 25ª Legião Transjornalista, cidade de Caxias do Sul, nossa entidade foi fundada em 1º de julho de 1989, e temos como galerias de padrões de alto e de neira, a dobra é mais na cinta, as danças tradicionais, sorteadas com Jorge de Quatro Passos, meia canha e tatu de volta no meio, a responsabilidade técnica do grupo, Fica a casa de Ronaldo do Teu, Gabriel Ombro e Mariana Martins, com as coreografias de Luminam, com os nomes, e Adriano de Bebe, para a gente, Ricardo e Alexandre do Neto, e com os senhores, o elenco adulto do CTG, heróis, favor, filha. Aplausos 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 O céu e o mar, e a vida foi em paz Coimas de Deus, amores e amores São desisting coisas dessa raça imortal O céu e o mar, e não tem os povos Eu tive esse espírito, esse vinho de liberdade Onde vem essa filha, essa casa, essa bondade De um jovem, esse orgulho, essa paixão E a mal que meu bem, meu pequeno é o meu coração Onde vem essa chama acesa de mar e revolução Onde vem esse grupo, essa paixão, essa paixão E a mal que meu bem, meu pequeno é o meu coração E a mal que meu bem, meu pequeno é o meu coração E a mal que meu bem, essa paixão E a mal que meu bem, essa escanta de guerra valente E a mal que meu bem, que me meus r E a mal que meu bem, esse país E na mesa a casa da ouço, se pô, se pô, se pô, se pô, se pô, se pô. E na mesa a casa da ouço, se pô, se pô, se pô, se pô, se pô, se pô. Se pô, se pô. Se pô. Se pô. Se pô, se pô, 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 se pô. Se pô, se pô. Se pô, se pô. Se pô, se pô, se pô. Se pô, se pô, se pô. Se pô. Se pô, se pô. Se pô, se pô, se pô. Se pô, se pô, se pô. Se pô, se pô. Se pô, se pô, se pô. Se pô, se pô. Se pô, se pô. Se pô, se pô. Se pô, se pô, se pô, se pô. Se pô, se pô, se pô, se pô. Se pô, se pô, se pô. Se pô, se pô, se pô, se pô, se pô. E a companhia E a companhia E a companhia E a companhia A CIDADE NO BRASIL 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 Vá-te ali, vá-te ali Vá-te aliás, vá-te aliás Vá-te aliás, vá-te aliás Vá-te aliás Vá-te aliás Vá-te aliás A CIDADE NO BRASIL